Ela quer um castelo, eu só quero um quarto Eu quero dar-me orgulho, ela quer um barco Ela quer casar, para mim estou casado Só quando é de treino é que eu uso um fato Ela dá-me a dica que a vida é curta Mas há uma coisa que ainda preocupa É que fala de amor e eu fico mudo Porque eu só digo quando ela pergunta Quem está na boa e eu estou sempre a mil Tenho a mania, ela corta-me o pio Quer ver Netflix, eu só quero um chill Eu quero sempre chill, mas tem mais um filho Diz que está comigo para ter três filhos Ter uma vida leve e não ter estrelos Na segunda parte nós estamos a falhar Porque a primeira nós já conseguimos Ela está linda e eu não digo nada Com medo que estou a ser otário Mas não é fácil, como faço isto num beat E assim ela sabe, ela já me viu Quando não me via, vi que era para sempre Ela não fugiu, Onion Clyde Cheio de sim crime, cheio de some real shit Mas às vezes não é fácil De carinho como está, a cabeça está noutro lugar Tentei ficar a tentar, sou a te ver acordar Eu quero te ver Não está, não está, não está fácil Não está, não está, não está fácil Não está, não está, não está fácil Mas também sei que não sou fácil Ela quer ficar perto Mas eu quero sentir falta Ela diz, então base, irritado Depois passa, quer conversa Eu não, deixa andar Ela nada Eu bem lhe digo que ela é complicada É que eu estou com pé e ela quer com nada Eu só vou dormir quando ela acorda E quando ela fala, eu não estou Sabe que a minha cabeça não para E repara na importância que eu lhe dou Eu sei que a nossa história é de verdade Mas há dias já não conta nada No mesmo se fai, ela vai para Vênus E eu vou para Marte Isto pode não ser o que és ouvir Mas é sincero E dizer-te isto não faz nem poeta Tenta ser o futuro, isso é ser perfeta Mas sei que sem ti isto era uma merda Mas não é fácil Não tentei incomodar A cabeça está noutro lugar Tentei ficar a tentar Só me a te ver acordar Eu quero te ver Não tá, não tá, não tá fácil Não tá, não tá, não tá, não tá fácil Não tá, não tá, não tá, não tá fácil Mas também sei que não sou fácil Sei que não tá, não tá, não tá, não tá fácil Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau